Música E aí galera, beleza? Então hoje eu tô trazendo aqui um jogo novo aqui, esse jogo que vai sair agora em abril na Steam E eu tô aqui com a demo dele que é o Shoot Mania Storm Esse jogo aqui que é mais ou menos de tiro assim, misturado com aquela mis... é... Capture the flag, é mais ou menos assim Vocês vão ver agora É online né, você tem que ter aqui na Steam E... deixa eu entrar numa fase aqui, brasileira Vocês vão ver como é que é Pelo que eu vi, você também pode criar os mapas, e isso é uma coisa bem legal Vamos lá Vamos começar aqui a partida, azul versus vermelho Geralmente eu sou azul, depois... é, eu sou azul Eu já tava nessa fase aqui, eu saí Você tem que defender... uma parte, você defende... por exemplo, 12 segundos pra você defender o seu... e... e depois tem que atacar e tentar pegar a bandeira do adversário que só existe negócio aqui Agora vamos atacar... agora a gente tem que ir lá pro outro lado onde fica... eita que eu fingi... Toma maldito, não fui eu que acertei ele mas... Aí você tem que ir lá pegar o... acabou... o ruim que o tempo é muito curto de você... chegar lá... enquanto até você chegar lá já acabou o tempo, né... de... ah, cara... O sistema aqui não é mais... não é bem por... como é que se fala Pô, já pegaram... Eu tô em... Sexto aqui, tá vendo? Não acertei ninguém ainda, né... mas vamo lá... O sistema aqui não é bem por kill, é mais por... hit... você tem que... quanto mais você acerta as pessoas, você vai ganhar mais ponto Aí quando você... o ruim da... do... do... disso... da... que eu vi é o... a arma, por exemplo... você vai atirando e vai acabando ali... tipo uma bateria que tem, né... Aí quando... chega um momento que tem que esperar um pouco pra carregar... acertei... acertei... matei um... HA! Se tem que esperar carregar a arma aí... demora um pouco... mas... fora isso... é legal... Aí quando o cara te acerta demais, você congela e... como se morresse, né... É bem um FPS... é um jogo assim... toma... Ah, desgraçado, me congelou, me botou... Eu tenho ele pra ser papel higiênico... Parece papel higiênico, aquele negócio ali de cima... Deixa eu ver... deixa eu passar... a parte pra você ver... O ruim é que ele não corre, ele só pula... também é um pouco... Mas ainda... tá... estão desenvolvendo ainda o jogo... Que não... saiu ainda... Se quer eu só o... vai... cerro... Eu sou muito ruim... Esse que tá usado... Vai lá... O cara fica se mexendo igual a... Não dá pra ver... não dá pra ficar atirando... Tem que esperar carregar o... O que é 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 o que é... Eles estão pegando... não deixa não... Maldito... Eles têm que proteger... Ai, demora muito pra carregar... Você pode dar um tiro a cada... Aí, matei, desgraçado... O outro aqui... Vem, vem, vem... Vem, maldito... Caraca, ele é muito... Será que você cai na água e ele morre? Muda, acho que não Só que fica, não dá pra tirar Cadê? Aí é fácil Ah, o cara já morreu Morreu não? Aê! O cara tá dentro da água, velho Isso só foi fácil Agora temos que atacar, mas não vai dar tempo Eita Estava desprevenido aqui Apareceu um... Aê, toma Vem, vem, vem Vou te matar, maldito Vem, vem, vem Desgraçado Olha só, papel higiênico, olha lá, não parece? Um rolo de papel higiênico aí Em cima Bora, 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 bora Defenda Ninguém vai pegar isso aqui não, rapá Se preparar logo pro ataque, né, querida Pô, 3, 3, 2, 1, 5 Vai Atacar Defenda de novo Caraca, meio que bugou aqui agora Tá bugado, tá bugado O que tá acontecendo? Não consigo me mexer Vai! Tá com lag isso aqui Também, né? Pelo jeito a gente tá perdendo Tem uma que eu ganhei a primeira Foi até bem Na primeira partida Que eu joguei Aí, acertei Aí, vem, vem Engraçado Vai morrer Aí, ha, ha, ha Aqui é o Rua, rapá Começando aqui Olha o outro Para de pular, ô macaco Camburu Isso é monte de camburu Tudo Tadado Com Especialmente Especialmente E Especialmente E Especialmente Que Especialmente 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 Aí, caiu na água Agora vai ser fácil Cadê ele Caiu não Pelo malu Ali, ele não Para ali Jogou logo 3 De uma vez Para ver se é certo Acerta Caraca É fácil não Agora, agora Quando eu vou acertar O negócio Tem que esperar Carregar Essa bosta O que é isso Se tivesse Munição mesmo Podia carregar Qualquer hora Deixa eu ver se dá Ih, caraca Como é que eu fiz Apertei R Aqui Para ver se Carregava E Parecia Um E eu fui Morto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora time Time ruim Corre O botão direito Também Acho que corre É isso Aquela outra Barrinha ali Barra de Estamina Ae Aaa Sou foda Eu não tô tão bom assim com esses jogos de FPS, mas tô melhorando, né? É porque esse serve aqui é de beginners, de pessoas começaram agora, depois quando eu for pro outro eu vou me ferrar. Caraca, me empurraram aqui. Vem, vem, vem. Engraçado. Carrega logo! Ih, tô pegando a bandeira aqui sem querer. Consegui pegar uma vez só. Depois eu tentei me matar. Ficar aqui nessa círculo aqui, ó. Não vou conseguir, só tem eu aqui. Cadê os outros? Ninguém me ajuda nessa frente. Vem, caramba! Bora, galera! Tô aqui preso. Tô pegando, tô pegando. 40% já. Vamo lá, vamo lá. Vai, vai, vai. 50. Tem que ficar perto. Aí eu sei que tem. Morre. Que merda. Tava conseguindo. Vamo lá. Tch. Agora acho que tiraram o tempo. Agora até consegui, né? Vamo lá, vamo lá. Ataque, ataque, ataque. Ui, ataque, 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 ataque. Corre! Ataque, ataque, ataque. Vira sobre tudo. Tch. Nossa senhora. Vamo lá. Tem uma aqui, ó. Acho que eu vou conseguir pegar essa. Não tem ninguém mesmo. Consegui, consegui. Ha! Eu sou um sinistro. Até matei o cara. Eu sou o rei do troço aqui. Eu consegui acertar o cara uma vez que tava lá embaixo. Eu atirei na frente dele. Aí, matei mais um. Trouxa. E tá acabando. Sete, seis. Nossa, tá chovendo pra caraca. Dor. Um. Aeee. Graças a mim, ficamos, eu conseguimos ganhar. Ó. Só que eu fiquei em sétimo. Ó, dezesseis ponto. Tá bom não? Tch. Mas ok. É porque eu tô começando agora. Daqui a pouco vocês vão ver só. E eu, graças a mim, estamos... Na frente. Haha. Aquilo ali. Um ícone diferente ali no... Não, bora galera. Corre, corre. Não, isso aqui não. Ixi. Vai defender agora. Que droga. Tch. Bora. Papel higiênico. Na outra fase tinha um negócio que você pulava e depois saia deslizando igual um... Um skate. Um... Um negócio que escor... Escorregando até chegar lá no... Isso aqui não tem. Tch. 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 Eu vou mostrar, deixa quando acabar isso aqui eu vou botar outro... Mapa. Vamo lá. Vamo... Vamo pra outro. Olha, olha. Tô pegando. Tô pegando a bandeira. O cara tá me ajudando. Ué, sumiu, maldito. Vem, 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 vem. Bora galera. Bora, 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 bora. Tá enchendo, tá enchendo. Vai, 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 vai. Ah, moleque. Agora morre, maldito. Que engraçado. Vem, 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 vem. Eu salvo o time mais uma vez. Só eu que salvo isso aqui. Tu me achando. Cadê? Que peças? Ué, que que deu mais zero? Não entendi. Parabéns, você ganhou zero. Grande coisa. Vem, vem. Para de pular, desgraçado. Não vai me matar não. Ah, esse troço demora muito pra carregar, né? Não tem pra ser. Aí, mais zero. Por quê? Eu acerto o cara e não... Ah. Pois é, e o Red ganhou, né? Infelizmente. Mas eu fiquei em quarto aqui. Agora vamos para outro mapa, né? Até que enfim. Porque esse aqui demorou pra caraca. Hehe. Vamo lá. Tá carregando, carregou. Vamo lá. Hum. Esse aqui parece ser legal. Parece uma prisão. Alguma coisa assim. Vamo lá. Como é que vai acontecer aqui. Vamos ver se a gente ganha agora, né? Porque tá difícil. Tá balanceando os times. E ação. Feio. Aí, começou. Bora, 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 bora. Parece que só tem esse tipo de jogo, né? Que é pra pegar bandeira e... Você tem que pegar... Ah, vai ser pistola agora. Não, não. É a mesma coisa. Só tem um pouco mais rápido. A única coisa ruim... Assim que eu achei. Porque demora um pouco pra... A arma pra carregar. Você tem que esperar. Agora tá bem rápido aqui, bem penético. Tem que esperar carregar a arma. O cara tá na sua frente e sempre pode atirar. Aí, toma, trouxa. Cadê? Eu não sei nem pra onde é. Ataque. Ui! Ataque, 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 ataque. Ui! Ataque, 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 ataque. E também, outra coisa ruim é o... Porque o cara... Estou muito pouco lerdo. Ele não corre. Tem que ver que agora tá rápido. Tem que ver que agora tá rápido. Aqui, cara. Ai. Agora vai sentar alguém. Quero sentar. Haha! Aô, também. Boa. Se pensa que você quer. Ô, merão. Vem cá. Ai! Olha lá, que vendo? Eu ia ser tão cara, mas a... A munição acabou. Munição, sei lá. A bateria da arma... Que droga, velho. Tem que... Economizar o... O negócio. Você pode sair atirando assim. Igual um doido, mas... Vai ser rápido. Por que eu não acertei ele? Esse cara tá com rápido. Ah lá! Não tá acertando. Eu acho que ele é do meu tio. Ou não. Ele é vermelho, eu sou azul. Então... Ou eu sou vermelho agora? Ah, sei lá. Esse cara atirar... Ah, eu sou vermelho. Por isso que... Pô, cadê as pessoas aqui? Aí, pegaram. Aí, eu sou vermelho. Tá certo. Vê se eu consigo pegar. Vê se eu consigo matar um azul. Antes de acabar aqui. E tá acabando o ataque. Agora vai se defender. Vou lá. Aí. Aqui, aqui, aqui. Eu vi alguém aqui. Eu vi, agora. Toma. Pode não recobrar. Te matar, mau olho. Seu palo é, finalmente! Mas tá bom camera. Se vocês gostaram do jogo. E se vocês gostaram do vídeo, né? É isso que importa. O que que gostei, se você gostou bastante, adiciona os favoritos, e se inscreva aí pra ajudar e pra divulgar, divulgue o canal também, e pra subir novos vídeos, cadê eu, eu fiquei, cadê eu, em sétimo, eu sou ruim nessa bosta, se você quiser jogar esse jogo aqui, tá na Steam lá, é a demo, se você baixar a demo e jogar, é bom, parece ser legal, pelo que eu vi é bom né, só tem aqueles pontos negativos, que é um pouco do carregamento da arma, e até aquele cara corre, isso aqui não tem como você dar um sprint assim, sair correndo, mas é legal, e é isso, valeu, até a próxima, deixa eu ajudar os caras a pegar a bandeira aqui, bora, 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 pega, 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 80, vai, 90, aí, e é isso, valeu, vou matar aquele cara, aham, mulher, não matou não, só acertei ele, e até a próxima, abraço e fui, pegaram aqui, sou muito ruim, caraca, minha arma demora, quando eu vou acertar, o negócio não tá, valeu, fui, olha quem tá em primeiro ó, hahaha, eu sou sinistro,